Vem uma cultura cada vez mais acelerada, onde as tecnologias fazem a gente ganhar tempo só pra com isso acumular mais atividades. Agora imagine mudar esse ritmo de vida frenético e transformar o seu dia a dia em uma coleção de momentos mais felizes e saudáveis. Para o jornalista Carl Honoré, autor do best-seller Devagar, como o movimento mundial está desafiando o culto da velocidade, isso é possível sim. Ele prova que a pressa é realmente a maior inimiga da perfeição. Filhos, trabalho, ginástica, trânsito, filas de bancos, atividades domésticas. Ufa! O dia a dia do ser humano anda cada vez mais frenético, porém mais produtivo. Será? É o que o jornalista canadense Carl Honoré questiona no livro Devagar. O best-seller lançado em 25 países traça a nossa intensa relação com o tempo e avalia as consequências do culto à velocidade. Vivemos em um mundo obcecado pela rapidez. Sempre estamos tentando fazer as coisas cada vez mais rápido, cada vez mais coisas em cada vez menos tempo. Isso implica uma caída na qualidade, porque estamos primando sempre pela quantidade. Fazer 5 coisas em 10 minutos, em vez de fazer 2 coisas em 5 minutos e fazê-las bem. O jornalista sabe o que está falando. Ex-viciado em velocidade e rapidez, ele sofreu na pele as consequências da vida acelerada. Carl, como é que essa história toda começou na sua vida? Eu tive um momento de epifania, quando me di conta de que tinha esquecido como desacelerar. E foi quando comecei a ler contos e histórias para fazer dormir ao meu filho. Entrava no seu quarto, eu estava lendo uma leitura dinâmica, voando, correndo sempre, lendo cada vez mais rápido. E a gente estava sempre brigando, porque o meu filho conhecia os textos, eu estava saltando linhas e páginas inteiras. Então, ó, terrível. Foi uma batalha, uma guerra entre a velocidade minha e a lentidão dele. Mas e a culpa? Ela é de quem? A culpa é de nós mesmos, mas também da cultura, porque vivemos bombardeados, não? Uma barragem da mensagem cultural, e sempre tem que ir mais rápido, e se você desacelerar, você vai perder. É como que a lentidão equivale ao fracasso. Batizada de slow movement, ou movimento devagar, a filosofia de Carl tem conquistado adeptos por todo o mundo. As dicas básicas para quem, apesar de tudo conspirar contra, quer desacelerar, são Diminua o número de tarefas no dia a dia, fuja da tecnologia nas horas vagas e reserve tempo para o lazer. Muitas vezes é uma questão simplesmente de parar e pensar, de repensar um pouco a nossa relação com o tempo, com os ritmos, para entender, para abrir os olhos e para mudar, para começar a mudar a nossa forma de viver. E mais, nada de pensar que esse processo é para quem já tem a vida ganha. Afinal, todo mundo sabe, na maioria das vezes, a pressa é inimiga da perfeição. Quando se fala da lentidão, da aceleração, não está se falando de fazer tudo a passo de tartaruga. É uma questão de buscar um ponto de equilíbrio, de escolher a velocidade adequada para cada momento. Às vezes você tem que ser rápido, mas também você tem que ser lento em outros momentos.